A madrugada relativamente calma, a gente está aqui com o pessoal Sargento Ivanilso, Cabo Marca Aurélio, soldado Alex Sargento, passa pra gente aqui, Sargento Teve uma situação grave aí, mas uma situação de violência doméstica Só que nessa o feitiço virou contra o feiticeiro Quer dizer que vocês foram atender uma situação que um cara tinha batido na mulher E chegou lá, a mulher tinha revidado, dado uma paulada nele, como foi isso? Exatamente, se deu em razão dela estar defendendo do marido, né? Quais informações ele estaria agredindo ela? É, segundo informações teria, ele estava meio alcoolizado, né? E partiu pra cima da esposa, e ela ao defender acertou um pau na cabeça dele Quer dizer que vocês foram atender a situação, terminaram até socorrendo Levaram ele pro hospital, pegou quantos pontos lá na cabeça dele? No mínimo nove pontos, nove pontos A gente socorreu a vítima, no caso, o marido Vocês chegaram a conversar com ela, já tinha um histórico desse tipo de violência lá com ela? Ela disse que já era, toda vez quando ele bebe, ele faz isso contra ela, né? Ele bebe e quer agredir a esposa Ele estava batendo nela com o que era, ele no caso? Ele partiu pra cima dela com uma faca, um facão Um facão? Um facão Estava dando de panada de facão nela? Isso, isso E ela puxou um pau? E ela puxou um pau e a defender acertou na cabeça dele, do marido Teria o nome deles aí? O nome do conduzido e vítima, né? Antônio Raimundo Lopes Borges Antônio Raimundo Lopes Borges, não é isso? Caso de violência doméstica, nesse caso aqui A mulher revidou, deu uma paulada na cabeça do indivíduo A polícia, na verdade, terminou, foi só correndo ele também Ok, depois de conversar com o pessoal da polícia aí A gente veio aqui até a rua 8, na baixinha Aqui, nessa casa aqui Eu vou até pedir pra que o Cleide baixe essa imagem Pra que não mostre a imagem da senhora envolvida na situação Foi nessa casa aqui que aconteceu a violência, olha só Que aconteceu, portanto, a situação onde um homem estava agredindo Portanto, aí, tentou agredir a mulher com facão E ela revidou e deu uma paulada na cabeça Até que a gente não vai identificar A gente não vai identificar ela A senhora, no caso, ele tentou tentar contra a vida com facão Mas por que começou isso? Foi com facão, foi... Sem nada, eu não tava fazendo nadinha a ele Que eu tava sentada e eu não tava fazendo nada Ele tava fazendo o que? Ele não, ele tava conversando, mas com um amigo dele Tava bebendo, tava bebendo Eu tava bebendo já, ele com um amigo dele aí Conversando nele dois E eu sentada aí, ele mandou eu sair encostado dele Ele disse, não, mas faz hora que eu tava aqui sentada Ele disse, não, mas vai pra dentro, o que que tu faz aqui? Eu disse, mas eu tava aqui faz hora sentada, o que que tu quer comigo? Aí eu saí e fui pra porta Aí quando eu cheguei na porta, ele disse, vai te deitar Aí, rapaz, eu não vou me deitar não Porque ele tem ciúme de mim aqui com todo mundo Vai te deitar? Eu disse, rapaz, eu não vou me deitar não Aí foi na hora que ele puxou o facão aí do guidão da bicicleta do rapaz E avançou pra me cortar E aí eu entrei pra dentro, aí fechei a porta Aí ele foi e correu, rodeou a casa aí E entrou pra dentro pra me cortar com o facão Aí tinha uma tora de pau de trás da porta E eu peguei o pau e larguei nele Dei duas varadas nele com o pau Deu duas lapadas? Duas lapadas nele O pau bateu, o mel desceu? O mel desceu, desceu logo Mas só que ele não caiu não E ficou aqui fora Aí foi pro serviço dele pegar a faca dele pra me cortar Aí quando chegou, eu tava lá no cercado Ele foi pra lá pra... Querer me cortar de novo lá no cercado Aí foi na hora que eu corri pra fora Chamou a polícia? Liguei pra polícia Foi obrigado A polícia levou ele? A polícia levou ele Na verdade a polícia foi que terminou socorrendo ele Foi, foi a polícia Porque senão ele levou ele lá pra rua pra costurar lá Pegou 12 pontos Esse aqui foi o pau? Seu menino Rapaz, um pau desse aqui, seu menino É um negócio complicado, viu? Esse pau aqui que a senhora largou na cabeça dele Agora, você já tinha histórico de violência com a senhora? A vez em quando ele avança pra mim A senhora nunca tinha procurado a polícia? Nunca tinha procurado, não Foi obrigado eu procurar Porque foi... Você nunca tinha procurado? Não, porque eu pensava que ele ia se endireitar E é o seguinte, gente Essa questão da violência contra a mulher É uma questão séria no Brasil E uma das coisas que mais complicam Um fator complicador É que às vezes as mulheres mesmo não vão fazer a denúncia Não denunciam É claro, a gente lamenta Na esperança da pessoa melhorar e tal E etc É sempre complicado Tem filhos pelo meio É uma situação muito complexa Mas o caso é procurar a justiça Porque toda forma de violência contra a mulher A violência não é só bater, não Tratou mal Gritou É violência psicológica E dessa violência psicológica Vai pra um beliscão Vai pra um puxão de cabelo Daqui a pouco vai pra porrada Daqui a pouco vai pra faca Vai pra bala E acontecem as tragédias Que a gente vê sempre A gente infelizmente lamenta Esse caso dessa senhora E com esse caso aqui A gente quer chamar a atenção Pra que casos como isso não se repitam E que se você For vítima de qualquer forma de violência Procure a polícia Porque De uma pequena violência Às vezes surgem as maiores Aqui no caso Começou com pequenas discussões Com isso, com aquilo Daqui a pouco O cabra tava com o facão Com a faca E a mulher com um porrete na mão Que tacou Sentou o pau na cabeça do caboclo É realmente uma situação lastimável Com apoio técnico Cleiton Reis Aqui direto da Rua 8 Na baixinha A gente retorna aí pro estúdio Olha dentro do caboclo Olha dentro do caboclo Sim Olha dentro do caboclo Vamos lá